Bom dia, meus amores. A Cádia que acordou às 7 horas da manhã. Vou começar a fazer as coisas que eu falei ontem, não sei se hoje vai ser vlog. E eu vou fazer... Eu já estou começando a montagem do meu cantinho, tá? E ontem eu comecei com a arrumação do quarto, qual é a melhor maneira de colocar o buffet, que vai virar minha penteadeira e a cama. Eu e a mãe acharam um jeito de ficar, né? Depois eu vou gravar o quarto, como é que está, e vamos começar. E eu acordei cedo para poder começar a fazer as coisas, porque eu ainda vou emaçar a parede, eu vou tentar uma técnica com a mata, e vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer, vou pintar a parede, então, aquela coisa toda. Aí, minha mãe, acha que eu ia para a igreja agora de manhã. Aí, coisa que eu pensei que ela só ia mais tarde, eu estou com topo. O cabelo não está tranchado e escovado, o cabelo está uma bucha, porque ontem eu cheguei da casa do meu namorado e eu lavei o cabelo, deixei secar o natural, eu não fiz nada nisso, eu fiz uma hidratação meio com uma bota de bumbum e deixei secar o natural. E ele está parecendo... eu estou parecendo a Tina Turner. Você já viu o cabelo da Tina Turner? Então, está o meu cabelo, e eu não vou fazer isso para vocês, não vou assustar vocês. Já basta essa cara ali, para com essa touca horrorosa e sem sua dança. Mas dá para ver como é que o negócio está inchado, para ficar backpaw. Então, de manhã, sete horas da manhã, minha mãe bate na janela. E quem aparece na minha casa? Vou mostrar a vocês. Olha quem está dormindo na cama. Maria! Está no sono lerdo. E vai me atrapalhar um pouquinho, porque eu vou ter que esperar ela acordar, meu irmão descer, para poder ficar com ela, para poder começar a fazer as coisas, ou esperar minha mãe chegar da igreja, que a mãe chega da igreja mais ou menos umas nove horas. E eu estou aqui sem fazer nada. Então, eu vim mostrar para vocês logo. Iniciar um pouquinho, mostrar para vocês como é que está meu quarto. Onde eu vou começar a meter mão. Então, eu vou levantar aqui. Aqui sabe que é minha janela. Eu coloco essa coxina vermelha para poder escolher o quarto. Eu estou viciada em Marco Polo. Eu estou assistindo Marco Polo. Então, eu vou mostrar para vocês como é que está a casa. Vocês viram no meu primeiro vídeo. A casa estava vazia e ainda não tinha um guarda-roupa. O guarda-roupa ficou nessa parede daqui. Vou botar aqui assim, tá? Então, essa parede, o guarda-roupa tomou totalmente essa parede. Parece que foi feito justamente para ele. Ele tomou toda essa parede aqui, o guarda-roupa. Tá? Então, não teve como colocar o buffet. A minha cama, ela era vertical. Vertical? Acho que é. Ela era assim. Então, tinha espaço de sobra para poder transitar no quarto. Só que, com o buffet, não deu certo colocar o buffet aqui nessa parede. Quer dizer, deu certo, mas eu não ia abrir nem gaveta e nem as portas do armário. Então, minha mãe preferiu botar ela assim, tá? Desse jeito que está aqui. Nem a cama eu forrei ainda. E ficou aquele pouco espaço para eu transitar no quarto. Eu acho que é mais ou menos um palmo. Tá, gente? Para eu passar de um lado para o outro. Porque, como vocês sabem, o meu banheiro é no quarto. Eu vou fechar a porta do banheiro porque esse medo está uma bagunça. É no quarto. E o buffet ficou aqui. Tá? Então, esse é o meu buffet. Depois, quando estiver tudo arrumado, eu venho e mostro para vocês. Vou botar no armário, na gaveta, tudo certinho, bonitinho. Tá bom? Então, o buffet ficou aqui assim. Eu achei até melhor. Porque eu vou ter que colocar cadeira ou sentar na cama e ia ficar bem melhor. Tá? Tá essa bagunça aqui em cima. Que eu vou arrumar ainda. Tá? Essa caixinha aqui, a minha cunhada ia jogar fora. Mas, eu achei ela tão bonitinha, que eu vou fazer com ela um porta, porta alguma coisa. É... Pó compacto, base. Eu vou fazer umas divisoras nela. Tá? E eu vou fazer para vocês, em vídeo, como é que eu vou montar ela. Tá bom? Ela tem essa tampinha aqui. E eu vou usar a própria tampa, para poder coisar nela. Tá? Aqui é meu tripé velho. Aqui são meus chapéus. Tá? Esse aqui foi o que eu comprei da lavar junto com o meu amor. Esse aqui são meus chapéus. Que não vão ficar aí. Eu vou sair daí. E aqui tá... O meu buffet. Tá? Que vai virar uma penteadeira. Eu vou pintar essa parede aqui, de roxo. Com as listas brancas. Então, é ela que eu vou emassar. Eu vou fazer isso tudo em vídeo para vocês. Como eu vou emassar essa parede. Tudo certinho, bonitinho. Tá bom, meninas? Essa parede toda, ó. Essa aqui é pó do banheiro. Então, eu vou emassar até lá em cima, até embaixo. Tá? Essa parede. De roxinho. Com as listas brancas. E o quarto vai ficar totalmente branco. A única coisa que eu quero é essa parede aí modificada. Tá bom? Então, vai ter vídeo de como eu vou fazer essa parede. De como eu vou fazer o meu balcão. Porque ele vai ser pintado de vermelho. Também com listas brancas. Tá? Mas aí é outro vídeo para vocês. Então, eu vou tomar café agora. Tá bom? Eu vou tomar meu café agora. Tá? Eu vou ver o que eu faço com essa juba. Se eu continuo de toco ou não. Gente, meu cabelo tá horrível. Eu tô parecendo completamente a Tina Tam. E vou levar a varia para casa da minha mãe. Se a minha mãe chegar, eu começo a meter mão aqui. E a gente começa a gravar o vídeo. Tá bom? Então, daqui a pouco eu volto. Eu já comecei a preparar a minha massa. Tá bom? Eu vou usar uma ideia que meu amigo me deu. Que foi diluir uma massa corrida com água. E vamos lá. Eu coloquei um pouquinho de água aqui. Já comecei a colocar a massa corrida. Vou mostrar pra vocês como é que tá aqui. Eu preciso dar o ponto nela. Que dê pra eu passar com o pincel. Ou com o rodo. Tá? Como se fosse uma tinta. Tá bom, meninas? Então, ainda tá aqui em pedaço. Eu coloquei pouca água. Tá? E eu mexo com a mão. Eu mexo com o pau. E aí vai. Então, eu tô colocando a massa corrida aos poucos. Tá? Eu tô usando a de saco mesmo. A massa corrida. A massa corrida é essa aqui. Pra vocês verem. Eu tô usando a de saco mesmo. E tô colocando ela aos poucos. Eu vou deixá-la aqui no ponto de passar na parede. E quando eu começar a passar na parede, eu volto pra vocês verem como é que ficou. Tá? E lá. Parei totalmente branca. Tá? Já tirei o móvel. Daqui. A nossa misturinha. Tá aqui. Ai, minha boca. Então, eu vou misturar aqui, tá? Eu botei a massa corrida aqui, tá? Com água. E ela fica assim, ó. Fica pra vocês. Tá aí. Tá vendo? E eu vou passar na parede. Entendeu? Já comecei a passar na parede. Tá? Então, vamos passar aqui até metade. Por novo mesmo. E não vai precisar eu lixar. Eu não tô emassando a parede. Eu tô dando um jeito nela, tá? Até eu poder amassar ela totalmente. Porque aqui tá só no reboco, ela vai precisar ser emassada. Depois da preparação, eu acho que eu vou pintar ele roxo. E eu preciso que ela fique branca. Por causa das listas, tá? E tá ficando assim, ó. Tá ficando assim. Tá já tá ficando branquinho já aqui. Tá dando uma olhada legal. Eu vou terminar de fazer toda a parede. E quando você vai vir pra pintar roxo, eu boto pra vocês. Minha câmera começou a pifar. Então, eu não sei como vai ficar sedada somente, tá? A edição que eu vou descobrir. Então, quando eu voltar com a tinta roxa, eu mostro pra vocês como é que ficou a parede só com essa massa misturada com água. Então, até daqui a pouco. Meninas! Terminei de pintar a parte branca da parede. Como eu falei pra vocês, que eu ia... É... Diluir a massa corrida em água. E começar a pintar. Tá bom? Minha câmera tá com defeito. Ela tá indo e voltando. Já vi que... Eu vou ficar sem gravar algum tempo. Vou ter que pintar e gravar pelo celular. Já me engano, eu tô aqui embaixo de carregar. Se não, ela ficou a noite toda no carregador. Eu tô em cima do módulo. E vai ser a partilheira. Tá? E... Só pra lembrar vocês um pouquinho, porque eu acho que não devo mostrar direito como é que ficou a consistência. Quando vocês podem diluir a massa corrida com água, eu não tenho uma base da quantidade de água que vocês colocaram. Vocês têm que colocar água até ela ficar em um ponto não muito líquida, mas em um ponto que deu você passar com ela no... com o rodo. Tá? Um ponto bem cremoso mesmo que deu você passar ela com o rodo. E deu jeito nas partes que estavam meio emburacadas, entretecidas. Deu jeito legal pra quem não tá com condições de emassar a casa toda. Como eu tava falando. Pra quem não tem condições de emassar a casa toda, de pagar um profissional por enquanto poder pintar e emassar a casa. É uma dica legal que eu trago pra vocês. Foi um amigo meu que me deu essa dica de diluir a massa corrida em água. Tá bom? Porque eu fui apressar quanto... Eu fui ver quanto era aqui poder emassar a casa toda. Eu ia precisar mais ou menos de uns 35 sacos de cimento. O cimento o quê? De argamassa. Argamassa não. De massa corrida. Eita! Já foi cimento, já foi argamassa. Então, de massa corrida, tá? Eu ia precisar de 30 sacos de massa corrida ou no mínimo 3 latas pra poder emassar a casa. Por quê? Porque as paredes da minha casa ainda estão virgens, tá? Estão no reboco. E... Como eu falei, aquela dica de antes do primeiro vídeo que foi você... Eu queimei as paredes com tinta branca, tá? Eu colei um balde de tinta branca da marca Decor. Eu paguei 43 reais nela. Algumas pessoas falam que a tinta branca de balde não presta, que ela começa a assaltar, você encosta na parede e você fica... suja, mas não é, tá? Essa é da marca Decor. Ela é ótima, é maravilhosa e é um preço bom pra quem não tem condições... não tá podendo comprar as latas de tinta de cento e poucos, de duzentos reais. Ela é ótima pra poder pintar a casa. Eu gostei, eu pintei a área interna e a área externa com ela. Então, um balde rendeu muito e eu vou comprar novamente outro balde pra poder pintar a casa, porque eu gostei da tinta. E essa ideia da massa corrida diluída em água foi legal. Eu, no começo, eu pensei que não ia dar certo, que não ia, não ia ver resultado e realmente eu tô vendo aqui o resultado. Tá secando, a pele tá ficando branquinha. Em alguns lugares tá parecendo realmente que eu emacei, tá? E eu vou fazer isso na casa toda futuramente, passar a massa corrida com o rolo pra dar uma melhorada e depois, quando eu puder, eu vou emace a casa toda. Eu falei no vídeo que a câmera tava pifando e realmente ela tá pifando. Ela fica de cabeça pra baixo, ela fica azul, ela começa a subir um bocado de deslinhazinha, ela desliga, ela volta, então eu já vi que eu vou ficar sem câmera pra gravar. Eu vou mostrar pra vocês rapidinho. Eu tô sentada, como eu falei a vocês, toda suja de branco. Olha como eu tô. Eu falei a vocês, eu tô sentada na bancada. Tá. E eu vou mostrar pra vocês como é que tá ficando a parede. Branca! Vocês podem ver no começo do vídeo que não tava assim, né? Olha como tá. eu não pintei muito embaixo, eu não passei muito rodo embaixo, é porque vai ficar abancado, então vai esconder. E a minha ideia foi só de pintar a parte mais que vai ficar amostra com o espelho, tá? Então, minha parede estava assim, essa aqui é a parede da frente e a câmera começou a pifar. E agora ela tá assim. Eu pintei a de cá também, porque essa daqui vai ser toda branca, então eu já pintei. Certo? E eu vou agora esperar secar mais um pouquinho, eu vou dar outra mão de tinta na parede de cá e vou eu vou ter que ir lá no material de construção comprar uma fita crepe pra gente poder fazer nossas listras e pintar definitivamente de roxo que me perguntou o que era isso aqui não é uma espinha, tá gente? É um um cravo que ele está cheio de massa mas ele não sai olhinho, ele não sai contínuo, não sai nada pra poder espremer ele. Aí ele fica assim, tá? E ele tá crescendo e vou tentar espremer ele se eu sei não. Então, vamos lá pra poder ensinar a fita crepe e daqui a pouco eu volto. com vocês mostrando como é que eu vou colocar a nossa espinha. Eu comprei a fita crepe, tá? Eu paguei cinco reais por essa fita e eu vou começar a colar na parede. Você vai escolher o desenho que você quer fazer. Eu vou fazer duas listas assim, duas assim de cada lado, tá bom? Então, antes de eu pintar a parede roxo eu vou colocar a fita. o som e vou começar. Antes de você chegar mais pra cá eu agradeço. Vou botar aqui bem no canto. Tá? eu vi alguns vídeos marcando com a régua o tamanho que eu ia fazer né, tá? Mas eu não tô afim de tá marcando nada com a régua. e eu vou levar até cá a ponta, Tá vendo? E vou partir. Tá? Fiz aqui e vou fazer embaixo. A mesma coisa que eu fiz ali eu vou fazer embaixo. como eu falei vocês vão fazer o desenho que vocês queiram, tá? Se vocês querem várias listas ou listas maiores que eu fizeram de vocês. Eu escolhi listas menores, tá? Pra fazer lista maior vocês compram a fita cap maior que é vou fazer logo lá de casa tá? Então eu vou prender essa fita aqui em cima e vou descer ela e passando o dedo pra ter certeza que ela colou e com a denação motora tá longe mesmo espero que ele tá bem eu já dou eu tô vendo 14 ficar torxinho é uma nova moto eu não sou muito boa não de pra cá não chega lá pra vocês verem como é que eu tô fazendo eu tô descendo a fita e com o dedo eu tô fazendo assim ó se ela colar bem se ela colar bem eeeh coadernação motora que eu não tenho viram viram mais ou menos como é assim então eu vou fazer isso agora vou botar mais uma aqui tá mais uma aqui assim eu tô pensando em colocar mais duas no meio tá bom então eu vou fazer isso e quando eu começar a pintar a parede eu boto com vocês a tinta que eu vou usar essa aqui da decó é ela minha cunhada já mandou mandou fazer a cor que ela queria na loja que ela comprou acho que ela comprou na comercial vamos então ela viu na cor certa no tom certo que foi o roxo eu tô aqui pra vocês ver e ela é uma tinta que ela não é você tá vendo ela é uma tinta fosso ela não é aquela tinta que é sem medir tá eu vou misturá-la aqui olha que roxo você pode usar uma bisnaga de laio até chegar no tom desse roxo ou no tom que vocês queiram mais forte tá misturar bem aqui vou diluir ela em água então eu vou misturar tá vou colocar a metade aqui e eu vou diluir essa metade aqui em água agora tá e vou pintar a parede é aí que eu vou eu tinha gostado de gravar pra vocês mas kailani pensou que estava gravando e na verdade não estava gravando nada só que aqui com o seu som por favor e não estava gravando nada tá eu já tinha começado a pintar e eu falando um bocado de besteira a tinta caiu no chão cadê aqui a tinta caiu no chão melou a parede melou tudo tá não está meu pé aqui está cheio de tinta roxa e e eu dizendo a ela como eu estava pintando por cima da da fita não sei o que não sei o que que eu estava pintando da parede e ela pensou que estava gravando quando ela foi da pausa e que eu falei ah daqui a pouco eu volto com o banheiro toda pronta ela descobriu que não estava gravando tá bom já vi que esse vídeo vai sair um baralhado então eu vou terminar de pintar aqui vou limpar meu chão a parede na vida que eu guardei tinta branca vou pintar a parede ali que manchou de roxo tá bom e quando eu estiver terminado vou dar a segunda mão e eu volto com vocês até daqui a pouco vamos lá tá eu dei três mãos de tinta nessa parede e eu não vou dar mais mão nenhuma minha mãe mandou pintar novamente dá mais uma mão mas eu não vou dar por quê porque como a parede não está emmaçada a atenção dela é chupar a tinta por causa do reboco então eu já dei três mãos ela já secou e agora eu vou tirar a fita pra gente ver como é que ficou a nossa parede então vamos lá eu vou começar a tirar assim eu vou tirar essa aqui do meio essa não deu muito certo não mas eu não sou muito boa por essas coisas eu vou tirar daqui eu vou tirar daqui manchê a doida olha como está tudo mais chato olha tá bom Bonitinho. Pronto, eu com meus cabelos de fita, pra vocês, tá bom? Não faria totalmente com o meu que iria, porque ficou manchado o lugar das fitas, tá bom? Mas eu gostei do resultado, tá ótimo, fica uma dica pra vocês, se vocês quiserem fazer o quarto de vocês, tá bom? Essa dica aqui da fita, só tem um pouco de cuidado, que eu não tive muito, tá bom? Mas tá legal, eu gostei, tá? Então esse aqui vai ser a parede, vai ficar a minha bancada Eu vou limpar agora aqui o chão, e quando eu estiver tudo arrumadinho, eu volto pra mostrar a vocês Minha casa tá uma bagunça Coisa por cima do sofá Tá uma bagunça, ó as condições que tá o meu quarto Eu vou arrumar agora Como eu sou uma mulher retada Eu acabei colocando a pedra do meu balcão Igual a minha cara Mas eu coloquei, tá? Eu cansei de esperar o pedreiro, vim colocar essa pedra de mármore Eu fiquei com medo de quebrar, porque ela tava no sofá, tá? E toda hora, calando e senta, eu deito, rio e senta Então é uma agonia, eu fiquei com medo de quebrar e eu coloquei a pedra, tá? E o balcão ficou assim com a pedra E eu vou esperar secar, acabei de colocar Tá? E essa parede do balcão vai ser vermelha Vai da carta da branca, tá bom? Então Minhas, acabou o dia Acabou o meu trabalho E eu espero que tenham gostado de mais um vlog Um vlog, tá? Da minha maneira como eu sei fazer E eu tô aqui sentada Na bancada Eu vou baixar aqui pra vocês Eu tô sentada no que vai ser de penteadeira Tomando uma cerveja gelada Porque eu mereço Depois do dia de hoje E... Do mesmo jeito Eu sou brancelha, até nada É... Não tive a ajuda de ninguém Fiz meu negócio sozinha Como sempre eu faço sozinha E aos poucos Eu vou colocando a minha casinha Do meu jeitinho Que é isso que importa É... Você fazer E deixar A sua casa do jeito que você quer Se der errado Deu Como deu É... Nas minhas turistas Vocês podem ver aqui atrás de mim Que ficaram manchadas Algumas Eu vou chegar mais perto pra vocês verem Ficaram assim Tá? Mas eu tô muito satisfeita Com o resultado final E... Meu quarto É meu cantinho de gravação É onde eu gravo com vocês E... Tá do jeito que eu tô gostando Tá sim Minha bancada já tá aqui Que a gente pensou que não ia dar Mas graças a Deus Com a ideia de minha mãe Deu no quarto Ficou um pouco apertado Mas deu no quarto É o que importa E agora... É... Minha mãe ficou de me dar o espelho Certo? Então agora é eu comprar O espelho pra botar Fazer a iluminação Arrumar o cantinho pra vocês E começar a gravar É... Infelizmente Minha câmera está mais pra lá Do que pra cá Eu gravei ela Gravei hoje com ela Com muito sacrifício Quando eu editar o vídeo Que eu vou ver O que foi que aconteceu Se deu certo Se não deu E... Fora isso Tudo bem Tudo ótimo É... Eu tô gravando Uma doela agora Eu achei uma posição De botar É... O visor Ela parou de ficar azul De ficar subindo e descendo Tá? Então Eu vou encerrar o vlog de hoje Eu vou descer aqui da bancada Pra vocês verem Tá? É... Como é que... Que tá Tá assim a parede Aqui E a bancada Tá ali Tá? Ela tem três gavetas Dois armados Quando eu tiver com ela Totalmente arrumada Canto totalmente feito Eu venho e passo um tour Pela minha nova Quenteadeira Pra vocês Tá? Então é isso aí Eu vou terminar o vídeo por aqui E se vocês tenham gostado De passar esse dia comigo Nessa maluquice Tem sabão em pó Em cima Carregador Garrafa de cerveja Mas é assim mesmo Eu sou simples É desse jeito Eu não gosto de fazer nada Mascarado É... Eu gosto de mostrar O que eu sou Realmente pra vocês E é essa pessoa aqui Que eu sou Então Beijinho, beijinho Até o próximo vídeo Vai, vai Fiquem com Deus E obrigada Pelo carinho de vocês Tchau Tchau